Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa aula? Semana passada nós estávamos falando sobre hiperadrenocorticismo, só que a parte de sinais clínicos, né? Então terminamos essa parte de sinais clínicos e agora nós vamos entrar na parte de diagnóstico, tá? Provavelmente, provavelmente não. Diagnóstico é a parte um pouquinho mais complicada para o hiperadrenocorticismo. Então, por se tratar de uma síndrome, né? Ela tem várias caras, como a gente já viu. Tem o basicão, né? Tem as características clínicas mais comuns, só que ela tem várias apresentações clínicas, tá? E nem sempre um teste só ou um exame é o suficiente para se chegar no correto, no diagnóstico definitivo, tá? E é sobre isso que nós vamos falar, beleza? Semana passada nós começamos, ou melhor, nós terminamos com esse diapositivo, né? Falamos como diagnosticar o hiperadrenocorticismo através dos sinais clínicos. Vocês lembram dos sinais clínicos? Caso eu não lembre, dei uma olhadinha na aula da semana passada, tá? Algumas alterações laboratoriais que nós vamos conversar e os exames de imagem, tá? E o que vai confirmar o diagnóstico são os testes endócrinos, principalmente esses dois. Esses dois aqui, que é o teste de supressão com dexametasona ou estimulação com ACTH, já vai ser o suficiente, necessário para diagnosticar mais que 70, 80, 90% dos casos de hiperadrenocorticismo, tá? Então a gente vai ficar focado nele, logicamente, vamos falar dos outros, mas vamos focar e gastar um tempo, principalmente nesses dois, ok? Então vamos lá, vamos ver o que nós temos que entender e aprender hoje. Então, logicamente, para você realizar o seu diagnóstico, a anamnese é extremamente importante, não só para o hiperadrenocorticismo, né? Mas para qualquer patologia, qualquer doença, né? E o exame físico, logicamente. Exame físico e anamnese já vai te nortear, vai ser suficiente para chegar num possível diagnóstico, certo? As queixas mais comuns, lembrando, poliúria, polidipsia, aquela alopecia endócrina, um ganho de peso, mas não seria um ganho de peso, né? Aquele abaulamento de abdômen, aquele abdômen penduloso, letargia e fraqueza, tá? Isso são as queixas que os proprietários virão relatando para vocês. De testes laboratoriais, né? Então, no hemograma nós teremos um leucograma de estresse. Lembrem o que é um leucograma de estresse? Por que esse leucograma de estresse ocorre? Excesso de cortisol, né, pessoal? Excesso do hormônio do estresse. Por isso que nós teremos um leucograma de estresse. Na parte bioquímica, as enzimas hepáticas, ALT, AST, fosfato e azocalina, elas estarão aumentadas. Mas por quê? Lembra que eu tenho deposição de gordura no fígado, né? Eu tenho uma lipidose hepática, Consequentemente, eu tenho lesão de hepatócitos e até quadros de colestase também pode acontecer, certo? Então, essas enzimas estarão aumentadas no sistema circulatório. Terei uma hiperglicemia, a gente já sabe o porquê. Ela antagoniza os efeitos da insulina. Então, aí, ó, uma hiperglicemia com mais que 250 mg por decilitro de glicose circulante, né? Por inálise, nós teremos uma densidade baixa, menor que 1,020. Isso ocorre pela poliúria, polidipsia, diminuição da taxa de filtração glomerular. Proteína e úria pode acontecer se eu tiver, se eu já apresentar lesão glomerular. Excesso de colesterol. Lembra que o cortisol participa do metabolismo de gorduras, né? Então, eu tenho excesso de gorduras circulantes e também posso ter, logicamente, lipemia, tá? Logicamente, nenhuma dessas alterações são únicas e exclusivas, né? Do hiperadrenocorticismo. Mas você pega o animal com histórico clínico, sugestivo, sinais clínicos sugestivos, essas alterações laboratoriais, provavelmente você está entrando aí realmente no hiperadrenocorticismo. No diagnóstico por imagem, né? Aumento dos órgãos, hepato, esplenomegalia. Essa distensão vesical por causa da poliúria e polidipsia. Calcificação de glândula adrenal, de repente pela neoplasia, metástase em outros órgãos, né? A massa em adrenal mesmo, logicamente, como a gente já havia conversado. Esses cálculos vesicais é porque o rim começa a jogar fora muitos minerais, né? Eles começam a se acumular, se unir e começam a se acumular dentro da bexiga, formando esses cálculos vesicais. Logicamente, nenhuma dessas alterações por imagem, a não ser uma massa em glândula adrenal, é única e exclusiva do hiperadrenocorticismo. E aí chegamos nos nossos testes hormonais, né? Vamos começar com esse daqui, que é o teste de supressão com dexametasona. Primeiro, se ele é um teste de supressão, o que ele vai suprimir? O eixo hipotálamo-hipófise-glândula adrenal. Então, eu quero que vocês agora peguem o caderno e façam o eixo hipotálamo-hipófise-glândula adrenal. Lembra que hipotálamo secreta o CRH, que vai até hipófise, que vai fazer a hipófise secretar o ACTH. O ACTH vai lá na glândula adrenal e estimula ela a produzir cortisol. Cortisol, ou esse glicocorticoide, feedback negativo, tanto para hipotálamo quanto para a hipófise. Então, pausa o vídeo aí, pega a folha do caderno e desenha esse eixo, porque nós vamos precisar. Agora eu só vou falar, porque nós já vimos isso, tá? Mas eu quero que vocês desenhem e que vocês trabalhem em cima disso, ok? Então, pausem o vídeo, vai lá, pega e faz esse eixo hipotálamo-hipófise-glândula adrenal. Agora que você já fez isso, então vamos falar sobre esse teste, né? O que é esse teste de supressão? Ele propriamente já está falando, eu vou suprimir esse eixo hipotálamo-hipófise-adrenal com um glicocorticoide, que é a nossa dexametasona, comercialmente chamado de ásio. Não só ásio, tem várias outras apresentações comerciais, tá? Essa é a mais antigona, né? A mais conhecida. Bom, está aqui, ó. Útil para confirmar o diagnóstico de hiperadrenalocortismo, tem uma sensibilidade até que alta, de 90% a 95%. Eu tenho dois tipos de supressão, uma com baixa dose e uma com alta dose. Vamos começar com a baixa dose. Aqui é a receita de bolo, tá, pessoal? Não tem segredo nisso daqui. Eu vou, meu animal estará em jejum, em jejum de 8 a 12 horas. Por que jejum? Porque se tiver lipemia, que ele pode apresentar, que a gente já viu no slide anterior, essa lipemia, logicamente, vai atrapalhar a sua dosagem hormonal, ok? Então, se ele tiver lipemia, você tem que tirar essa lipemia do sangue dele, utilizar fármacos para eliminar isso, e aí só depois fazer esse teste, ok? Lembrando, é um teste relativamente barato, porque o ásio nessa dexametasona é baratinho. Só a dosagem hormonal, que aí se torna um pouquinho mais cara, algo em torno de 200, 300 reais, mais ou menos, ok? Logicamente, a mão de obra sua e a parte interpretativa sua também. Você tem que colocar valores em cima de tudo isso, óbvio. Vamos lá. Baixa dose. Vamos ver a receita de bolo disso daqui. O animal está em jejum de 12 horas. Você, ele vai chegar, então, ele jantou, tipo, 10 horas da noite, 11 horas da noite, e aí o proprietário deixou ele em jejum. Jejum alimentar, tá? Não jejum hídrico. E aí ele chegou na sua clínica de manhãzinha, em jejum, e você vai coletar esse sangue para uma dosagem de cortisol basal, ok? Então, chegou em jejum, de manhã você coletou o sangue para dosar cortisol. Aí você vai administrar a dexametasona. Nessa dose, 001 miligrama por quilo, endovenoso, ok? Então, ele chegou, você coletou o sangue e aplicou a dexametasona, ponto. A partir daí, o animal pode comer, pode viver normalzinho. Depois, você vai coletar outra amostra de sangue para dosar o cortisol 4 horas depois da aplicação de dexametasona e 8 horas depois da aplicação de dexametasona. Então, vamos fazer um cálculo rapidinho aqui. Se o animal chegou na sua clínica às 8 horas da manhã para coletar esse cortisol basal, aí você aplicou dexametasona. 4 horas depois, então vamos lá, 8, 9, 10, 11, meio-dia. Então, meio-dia você vai precisar coletar outra amostra. E vamos lá, meio-dia, 1, 2, 3, 4. Então, às 4 horas da tarde, você vai ter que coletar outra amostra. Então, você coleta sangue às 8 horas da manhã, aplica dexametasona, coleta outro sangue ao meio-dia, né? 4 horas depois e às 4 horas da tarde, ou seja, 8 horas depois do cortisol basal, ok? O que você vai fazer? Você vai solicitar a dosagem de cortisol nessas amostras. Tudo bem? Bom, vamos ver aqui o de alta dose. Mesma história, tá? Receita de bolo é a mesma história. Coletar sangue, ele, qual que é a diferença de uma baixa dose para uma alta dose? A alta dose vai mostrar para a gente se ele tem, ou suspeitar se ele tem, a hiperadreno adrenal dependente, tá? Já já a gente vai falar um pouquinho mais. Mesma história, coleta sangue para o cortisol basal, só que agora a nossa dose, ela vai aumentar um pouco. Então, você aplica 0,1 miligrama por quilo endovenoso de dexametasona, coleta sangue 4 horas depois e 8 horas depois da sua dexametasona, ok? Bom, olha no seu eixo hipotálamo e hipófise que você desenhou aí no seu caderno. Lembra que cortisol vai inibir hipotálamo, hipófise, consequentemente, o que ele faz com a produção de cortisol? Diminui, não é isso? Você está aplicando um glicocorticoide. O que esse glicocorticoide vai fazer nesse eixo? Inibir hipotálamo, né? Suprimir o hipotálamo e suprimir quem? A hipófise. Por isso que é falado de teste de supressão. Então, 4 horas e 8 horas depois da dexametasona, o que você acha que vai acontecer com a concentração de cortisol? Normalmente, fisiologicamente, tem que estar baixa. Não é isso? Porque eu estou suprimindo esse eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Então, olha só. Qual que seria a interpretação para esse teste de supressão? Tanto na dose baixa quanto na dose alta. Cães normais. O meu cortisol pós-dexametasona tem que ficar abaixo de 1 micrograma por decilitro de sangue. Isso mostra que o eixo realmente foi suprimido. Então, mostra que o eixo está normal. Eu vou mostrar alguns gráficos. Vai ficar mais fácil de a gente visualizar isso. Então, quer dizer que naqueles animais que o meu cortisol 4 horas e 8 horas depois da dexametasona ficar acima de 1 micrograma por decilitro, significa que o meu paciente tem sim hiperadrenocorticismo. O que mostra? Mostra que o eixo não foi suprimido. Portanto, não aconteceu nenhuma alteração. Então, aqui a mesma receitinha de bolo, tá? Coletar a amostra pela manhã, ou seja, o nosso cortisol vasal, animal em jejum, administrar a dexametasona, baixa dose, 001 ou alta dose. E depois coletar a amostra 4 horas e 8 horas depois da administração de quem? Da nossa dexametasona. Isso é receita de bolo. Isso é protocolo. Então, isso não muda, tá? Agora, nesse gráfico, a gente consegue visualizar bem o que está acontecendo. Vamos pegar um animal normal, onde o eixo hipotálamo-hipófise está normal. Então, olha só. Aqui está em nanogramas por ml, certo? Então, quer dizer que 20 nanogramas por ml nada mais é do que 2 microgramas por decilitro, tá? Então, só para a gente não confundir os valores, ok? Então, vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo. Cortisol basal. Então, está aqui. Cortisol basal 4 horas depois da dexametasona e 8 horas depois da dexametasona. Então, aqui, ó, vou fazer um círculo. Aqui eu apliquei a dexametasona, né? Coletei basal e já apliquei a dexametasona. Então, num paciente, ou melhor, num animal saudável, né? Porque se ele é saudável, ele não é paciente. Ele é simplesmente um indivíduo. Num animal saudável, na hora que você coleta o cortisol basal, pronto. Você tem o valor aqui. 2 microgramas por decilitro de sangue. Beleza. O que tem que acontecer com as concentrações de cortisol, né? A gente está falando em níveis de cortisol. 4 horas e 8 horas pós dexametasona. Ela tem que cair. Por quê? Porque ocorreu supressão desse eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Não é isso? Então, olha só. 8 horas pós dexametasona. Aqui eu não vou conseguir fazer o risco certinho, né? Mas ele está abaixo, né? Daqueles níveis, abaixo de 1 micrograma por decilitro. Mostra que o eixo foi suprimido, certo? Então, esse é o normal. Agora, vamos ver num paciente que tem hiperadrenocorticismo, né? Então, que seja positivo para síndrome de Cushing. Para começar, o cortisol basal dele é mais alto que o cortisol basal de um animal hígido, né? De um animal saudável. 4 e 8 horas pós dexametasona, ocorreu uma supressão do eixo. De uma certa maneira, aconteceu ou não aconteceu. Diminuiu um pouco a concentração de cortisol. Só que olha para quais níveis ela foi. Foi de 3 microgramas por decilitro para 2,5, né? Então, não ocorreu supressão, certo? Essa supressão não é efetiva. Então, significa que tem alguma coisa impedindo essa supressão desse eixo. Ou seja, o meu paciente, ele é positivo para síndrome de Cushing. Então, está aqui, né? O nosso cortisol pós-dexametasona. O normal é ficar abaixo de 1 micrograma por decilitro ou 10 nanogramas por ml, tá? Tanto faz. Limite, ou seja, aquele paciente que eu vou ficar indeciso. Eu vou ficar com a pulga atrás da orelha e vou precisar fazer algumas coisas a mais. Entre 1 e 1,4 ou 10 a 14. Pacientes que sejam positivos para síndrome de Cushing, quando essa dexametasona pós... Desculpa, quando esse cortisol pós-dexametasona, né? Depois de 8 horas, esteja acima de 1,4 microgramas por decilitro ou 14 nanogramas por ml. Ok? Acho que ficou claro isso para a gente, né? Então, a gente pode colocar tudo isso numa tabelinha. Olha só. Então, vamos ver a legenda. Hiperadrenocorticismo hipófise dependente ou adrenal dependente, tá? Isso é um teste de supressão com baixa dose. Ok? Vamos ver aqui, tá? 4 horas e 8 horas pós-dexametasona, tá? 8 horas pós-dexametasona, qual que é o normal? Ficar abaixo de 1,1,4 microgramas por decilitro. Ficou acima desses valores, meu paciente tem hiperadrenocorticismo, certo? Hiperadrenocorticismo hipófise dependente ou, olha só, 4 horas pós-dexametasona. Eu já tenho valores 1,4 ou metade daquele meu valor basal. E 8 horas depois continua. Aí eu já começo a suspeitar de adrenal dependente. Ok? Então, isso a gente consegue visualizar melhor o que pode acontecer. Já um teste de supressão com drexametasona de alta dose, quando que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Chegou um paciente, eu estou suspeitando que ele tenha hiperadrenocorticismo. Ok. Sempre vou começar com baixa dose. Quando que eu vou fazer alta dose? Naqueles pacientes que não suprimem nada, ou que 4 a 8 horas, teve uma baixa supressão. Lembra daquele gráfico que a gente mostrou? Começou no 30 e chegou no 25, né? Ou começou no 3 e chegou no 2,5. Ele teve uma baixa supressão. Então, quer dizer que aí a gente vai fazer uma alta dose. Receita de bolo é a mesma. Vamos entender aqui, ó. O que acontece com o meu cortisol 8 horas pós-dexametasona? Se ele tiver menor que metade do meu valor basal, então vamos pensar. Meu valor basal foi 3. Metade disso é 1,5. Vou tentar escrever aqui, tá? Não sei se eu consigo. Pronto. Metade disso é 1,5. Vamos pensar. 8 horas pós-dexametasona, meu valor basal é 3. Se ele ficar 1,3, 1,4 ou até 1,5, ele está menor que é metade desse valor basal. Hiperadreno, hipófise dependente. Ok? Se ele ficar também abaixo de 1,4, hipófise dependente. Se ele estiver, por exemplo, 2, 2,5, ou seja, maior que metade desse valor basal, a gente já começa a suspeitar de adrenal dependente. Ok? Então, para não criar dúvidas, que todos os alunos têm bastante dúvida com relação a isso. Baixa dose, eu vou fazer nos nossos pacientes, todos que eu suspeitar de hiperadreno. Quando que eu vou fazer alta dose? Naqueles que não suprimirem nada. Nossa, então o proprietário vai ter que pagar um exame e, de repente, pagar o mesmo exame de novo? Sim. Se o proprietário não tiver muitas condições, o que você pode fazer é já fazer o teste de supressão com alta dose. Ok? E aqui está um exemplo, né? Para nós seguirmos. Aqui temos os valores de referência. Olha o meu basal. Basal de 1,8 até 4 microgramas por decilitro. Certo? 4 horas pós-dexametasona e 8 horas tem que ficar abaixo de 1,4. Ok? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Meu basal quase 5, né? Já está maior do que o normal. Só que, ó, 4 horas e 8 horas pós-dexametasona, olha o valor que eu tive. De 0,25 microgramas por decilitro. Está abaixo de 1,4? Está. Apesar do meu valor basal estar alto, concorda que ocorreu supressão desse eixo? Tanto 4 horas e essa supressão se manteve por 8 horas. Ok? Então, foi efetiva a minha supressão. Nesse exemplo, não tenho nada. Olha já esse segundo exemplo. Basal. 7,8. Está maior do que o valor de referência? Tá. Mas o primeiro exemplo também estava, né? Só que esse daqui está maior, bem mais elevado, né? 4 horas depois, ocorreu supressão. De 7, caiu para 4. Ocorreu supressão. Só que essa supressão não foi efetiva, concorda? Ainda está maior do que 1,4. 8 horas pós-dexa. Olha só. O que aconteceu entre 4 e 6 horas? Meu eixo já voltou a funcionar. Ou seja, aumentou. Não teve mais supressão. Então, esse animal realmente, ele apresenta hiperadrenocorticismo. Certo? Vocês notem que não ocorreu. Ocorreu uma mínima supressão do eixo. Só que em 8 horas, ele já estava quase próximo dos valores basais, né? Então, o que nós conversamos até agora, naquele teste de supressão, é o mais simplesinho. Ou seja, é o principal que vocês vão fazer para todos os animais que suspeitarem de hiperadrenocorticismo. Ok? Se mesmo assim, você ainda não tiver um diagnóstico condizente, o que você pode fazer? Estimular com a CTH. Agora, olhem de novo no desenho que vocês fizeram do eixo aí no caderno. E olha onde que está o CTH. Quem que está produzindo o CTH? A hipófise. A hipófise produz o CTH, que vai lá na glândula adrenal e estimula essa glândula adrenal. Então, agora a gente vai estimular o eixo hipotálamo-hipófise. Coloca no seu desenho aí um excesso de CTH. O que vai acontecer? Estimular excessivamente a glândula adrenal. Consequentemente, eu terei muito cortisol. Ok? Bom, isso testa a função da minha glândula adrenal. Qual que é a receita de bolo? Coletar o sangue para a dosagem de cortisol basal. Mesma história. Jejum, chegou de manhãzinha, você coleta o sangue para dosar cortisol basal. E aí? Você vai administrar a CTH sintético nessa dose, 5 microgramas por quilo e V. ou, se for o cortrosin, 250 microgramas por ml. E depois você vai coletar uma amostra de sangue para a dosagem do cortisol, uma hora após ter administrado a CTH, isso em cães, e entre 30 minutos e uma hora após a CTH em gatos. Então, você coletou basal, administrou a CTH, uma hora depois você dosa de novo o cortisol. Isso em cães. Em gatos, entre 30 minutos e uma hora após a CTH. Lembrando, né? Eu não tinha falado antes, já tinha falado antes, né? Mas se o animal estiver apresentando lipemia, esquece. Mesmo em jejum, os pacientes com hiperadernocorticismo ainda apresentam lipemia. Aí você precisa tratar isso farmacologicamente, tá? Então, se ele estiver apresentando lipemia, esquece. Você não vai poder dosar esse material. Então, se eu estou estimulando com a CTH, qual que é a interpretação que nós temos que ter? E para o adrenocorticismo hipófise dependente, lembra que eu já tenho excesso de CTH. E você está dando mais a CTH para o animal. Então, quer dizer que 90% dos pacientes terão uma resposta extremamente exagerada. Então, se esse cortisol pós a CTH for maior que 220 microgramas por decilitro, seu animal provavelmente apresenta hiperadrenocorticismo. Vamos olhar isso num gráfico, vai ficar mais fácil. Agora, olha só que legal. Lembra do hiperadreno hiatrogênico? Aquele hiperadreno que foi causado porque você deu muito corticoide para o animal. Consequentemente, as glândulas adrenais ficaram atrofiadas, né? Coloca no seu desenho aí. Se está dando corticoide para o seu paciente, ele vai estar causando supressão do eixo hipotálamo hipófise. Consequentemente, a glândula adrenal deixa de funcionar. É isso? Então, esses animais com hiperadreno corticismo hiatrogênico, lembra que a glândula adrenal dele está atrofiada. Então, eu posso aplicar um monte de ACTH nele e não terei nenhuma resposta, concorda? Por quê? Porque a glândula adrenal dele está atrofiada, simplesmente por isso, tá? Então, vamos ver no gráfico o que vai acontecer. Então, olha só. Peguei, estimulei meu paciente com ACTH. Então, olha só. Meu tempo zero ou meu cortisol basal, está aqui, 31 microgramas por ml de sangue. Normal está aqui, 5 a 60. Depois que eu estimulei com ACTH, olha a minha resposta. 294. Maior que 220? É. Então, meu paciente é positivo para hiperadreno corticismo. Qual é essa outra situação? Tempo zero, 31. E, uma hora depois, 60 microgramas. Mas, o paciente ainda apresenta sinais clínicos, ele tem todas as alterações características. Aí, a gente já vai partir para outros exames, que a gente vai falar também. Então, vamos ver o que está acontecendo. Esse gráfico, ele mostra exatamente o nosso teste de estimulação. Então, aqui, eu coletei o sangue para dosar o cortisol. Então, se vocês conseguirem ler aí, amostra retirada entre 8 e 10 horas da manhã, aqui é só um protocolozinho, com jejum de 12 horas. E aí, eu apliquei ACTH. E aqui, uma hora após ACTH. Vamos ver animais que são saudáveis, que é o que a gente chama de controle, que é essa curvazinha aqui. Se eu estou estimulando o eixo, Então, notem que eu saí de uma concentração basal e eu tive uma elevação na produção de cortisol. Não é isso? Por quê? Porque eu estimulei o eixo. Então, ele teve uma resposta. Agora, olha esse daqui. Eu parti de uma concentração basal e agora eu tive uma superestimulação do meu eixo. Se teve uma superresposta, no caso, isso é positivo para a síndrome de Cushing. Lembra do nosso iatrogênico, ou seja, do hiperadrenocorticismo iatrogênico? Lembra que a glândula adrenal está atrofiada, né? Então, você aplicou ACTH, só que como a glândula adrenal está atrofiada, não tem resposta nenhuma. Então, é isso que se espera após a estimulação com ACTH. O básico é saber eixo hipotálamo, hipófise e glândula adrenal. Sabendo isso, estimulando ou suprimindo, fica fácil da gente compreender. Então, está aqui, né? Coleta a amostra basal, aplica ACTH. Se ela for aplicada intramuscular, você vai coletar o cortisol de novo depois de duas horas. Se ela for aplicada e ver, logicamente, você vai reduzir esse tempo de coleta. E isso é o que se espera de um animal saudável, que tem uma estimulação, sim, só que essa estimulação não é tão elevada. E um animal com síndrome de Cushing, olha só, eu tenho uma superestimulação desse eixo, tá? Então, o normal está aqui. E o meu cortisol pós-ACTH, então, o normal está aqui. Então, vamos lá. Cortisol basal, esse é o normal, certo? Meu cortisol pós-ACTH pode chegar até 170. Entre 170 e 220 é o meu limite. Maior que 220 já é positivo para síndrome de Cushing. É a estimulação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Então, depois de supressão com dexametasona, estimulação com ACTH, sendo que o seu diagnóstico não for condizente, o que você pode fazer? Avaliar a razão entre cortisol e creatinina urinária. Eu vou mostrar, fala de uma maneira rapidinha, né? Porque normalmente a supressão ou até a estimulação já é o suficiente para se chegar no diagnóstico. Então, vamos ver qual que é a receitinha de bolo. Coletar urina pela manhã para mensurar cortisol. E essa urina também vai ser mensurada a creatinina, certo? Então, você vai coletar urina para mensurar cortisol e creatinina dessa urinálise, né? Normalmente, é recomendado que seja feito isso em até 3 dias, só que na casa do paciente, né? Para evitar qualquer interferência ambiental, da clínica e assim por diante. Então, o proprietário vai lá, na hora que ele não for fazer xixi, coleta um pouquinho dessa urina. Então, a razão normal que nós devemos ter é essa daqui. Menor que 10, 10 elevado a sexta, né? Em milimol por litro, certo? Lembrando que creatinina vai vir em forma de miligramas por decilitro. Então, 1 miligrama por decilitro de creatinina significa 88,4 milimol por litro. E o cortisol, ou ele vai vir em microgramas por decilitro, ou nanogramas por ml, ou nanomol por litro, certo? Então, se ele vier em microgramas por decilitro, significa que cada micrograma é 27,6 milimol por litro. Aqui está nanomol, mas é milimol, tá? Se ele vier em nanogramas por ml, cada nanograma é 2,7 milimol. E se ele vier em nanomol, cada nanomol é mil milimol. Então, só fazer os ajustes necessários, tá? O ideal, ou padrão, é que seja menor que 10. Certo? Isso vai mostrar pra gente se o nosso paciente tem hipercortisolemia, que é o que acontece no hiperadrenocorticismo, tá? Podemos também dosar o ACTH endógeno, né? Então, pensem agora. Vou coletar a amostra de sangue do meu paciente e vou dosar o ACTH dele. Não é isso? E aí eu diferencio daquela hipófise dependente e daquela adrenal dependente. Lembra que a adrenal dependente, o ACTH está baixo. E a hipófise dependente, o ACTH está alto. Não é isso? Então, tá aqui. A CTH menor do que o valor de referência, o meu problema está na adrenal. A CTH maior que o valor de referência, o meu problema está na hipófise. Só que esse material, ou essa amostra, é extremamente lábio, ou seja, é extremamente delicada. Eu preciso coletar com uma agulha refrigerada, com uma seringa refrigerada, e assim que coletar, já colocar essa amostra de sangue em refrigeração, tá? E não é tudo laboratório que faz. Normalmente, essa amostra é enviada pra fora do país, não é isso? Então, se torna um exame até um pouco difícil de ser realizado, né? Difícil na coleta, difícil na armazenagem, e até difícil no envio. Se, por fim, tudo que você fizer não for possível chegar num diagnóstico, o que podemos fazer também? Isso que nós chamamos de perfil sexual, ou painel sexual. Lembra que tudo começa a partir do nosso colesterol, né? Então, a partir do nosso colesterol, nós temos diversas enzimas que vão transformar esse colesterol em cortisol, ok? Normalmente, o que acontece é uma falha nessa 17-Hidroxiprogesterona. Então, você vai fazer o perfil sexual e vai ver que tem uma falha nessa enzima, né? E aí, você tem uma hipercortisolemia, certo? Então, aqui é a sequência no seu diagnóstico. Primeiro exame que você vai fazer, supressão com dexametasona. O ideal, baixa dose e alta dose. Não tem condições? Direto alta dose. Não fechou o diagnóstico? Estimular o eixo com a CTH. Não fechou o diagnóstico? Faz avaliação cortisol-creatinina urinária, fazendo os reajustes nos valores de referência. Não foi suficiente ainda para diagnosticar a hipercortisolemia, dose OCTH basal. E perfil sexual ou painel sexual, certo? Então, essa é a sua sequência de diagnóstico, ok? Eu sei que é bastante coisa relacionada ao diagnóstico, mas realmente, síndrome de Cushing não é uma doença simples, digamos assim, para diagnosticar, igual um hipertireoidismo ou uma diabetes mellitus, por exemplo, ok? Mas espero que vocês tenham gostado dessa aula. Peguem suas anotações, se for o caso, assistam de novo essa aula, ela está disponível aí para vocês. Façam suas anotações, marquem suas dúvidas e venham conversar comigo, ok, pessoal? Então, nos vemos na próxima. Grande abraço a todos. E aí E aí E aí